Bom dia pessoal, eu sou o Rivaldo Rivas do canal Dicas e Pescas aqui no YouTube, tá? Acabei de pegar um, roubar o pevo aqui, no rio aqui do Tancredo Neves e queria mostrar pra vocês o tamanho dele e tá liberando esse peixe, tá? Aqui ó, roubalão bonito, tá? Tá com seus 30 centímetros, fora da medida e vou fazer a soltura desse bicho agora, tá? Só um minuto, deixa eu pegar Não deu pra filmar ele pescando, porque eu tô sozinho no barco e infelizmente ele não permitiu, que a brigadeiro foi boa Pra ver você, vocês conseguem ver aí, ó Chegou o oxigenado legal Calma, bicho, calma Solta Olha, se quiser, meu amigo, que você tá livre Viu? Vai se poderar com seus amigos, vai lá Só pra meu dedo Vai lá, vai lá Vai lá, peixão Ê, peixão Vou embora É isso aí, gente Sempre praticando peixe e solte, tá? Vou dar um pause aqui Vou tentar pegar, beber uma água Tomar uma ceia, uma Comer uma pelinha, uma maçãzinha E mais tarde a gente volta Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau